Vale mais a pena você saber muito bem uma música do que saber metade de 500. E quando eu falo saber uma música, não é conhecer uma música, é saber. Você sabe essa música? Igual a poesia. Se eu chegar para você assim, Carla, você sabe alguma poesia? Você fala assim. Eu vou falar, então recita para mim, por favor. Você fala, não, vou ter que pegar no livro ali. Então você não sabe. Você conhece aquela poesia, mas não sabe. Saber, você não vai precisar de uma fonte externa. Não vou precisar de partitura, não vou precisar nada. Eu tenho que saber a música. Então o que eu falo para os meus alunos? Aprende uma célula, eles vão ter um interessante. Eu falo assim, você tem que pegar uma música pela partitura, eu vou estudando a cada dois, a cada quatro compasso, porque é mais fácil decorar a música assim. E é isso que é importante. Se você quer passar a música para dentro, para você saber a música, você vai saber ela de cor. E saber a música de cor é muito mais profundo do que só saber tocar aquela música. É importante você saber tocar essa música em qualquer tonalidade, a melodia e a harmonia, porque quando você sabe uma música, você sabe em qualquer tom. Não tem isso. O cara fala assim, ah, eu sei tocar o eixo. O cara aprendeu o eixo. O cara fala, pô, mas aí... Daqui está em Ré maior, que é o tom original. Aí a pessoa fala, ah, não, mas o meu tom é Lá. Aí você tem que pensar como? Aprende e analisa. O que está fazendo? Estou em Ré maior, fiz sexta, fundamental, sétima, quinta. Vou fazer a mesma coisa no outro tom. Se eu estou em Ré maior, vou fazer sexta, fundamental, sétima, quinta. Aí você vai estudar a segunda música. O que vai acontecer? Quando você estudar a segunda música, a segunda música, você vai ver que ela tem um monte de coisa que teve na primeira. Um monte. A mesma harmonia. Então, quando você aprende bem uma música, você consegue enxergar essa música em outras. E assim você constrói um repertório bacana. Porque a segunda música que você pega, você fala, pô, é basicamente aquela, só que ela faz um pouquinho diferente. Aí você pega a terceira. Quando você pegar a décima, o cara sai tocando a décima primeira, você já vai saber tocar. A pessoa, você conhece essa música? Não, toca aí que eu vou atrás. Por quê? Porque vai ser muito parecida com todas as outras que você já tocou. Estou sendo assim, grosseiro, né? Assim, pô, lógico que a música, né? Mas se você reduzir a música, o que eu chamo de desarmonização, quando você desarmoniza a música, você tira os enfeites que o compositor pôs ou que o arranjador pôs, tira esses enfeites e pega o cerne dela. As músicas são muito parecidas.